E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Lucas, né? E hoje estou aqui para explicar sobre a polêmica do nosso querido Otávio do canal Jojo 99. Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu, né? Para você que está boiando, não está entendendo nada. E eu vou deixar logo de antemão aqui, né? Para você fazer aquele belo ritual, deixar o seu like aí, né? Para o seu amigo que não está entendendo, mandar esse vídeo. E outra coisa também que eu vou deixar muito importante de aviso aqui, é que eu tenho contato com ele, né? Eu converso com ele e tudo que eu vou falar aqui é a versão dele. Ou seja, tudo que eu vou falar aqui é, digamos que é a verdade, tá ligado? Então, né? Deixe seu like, se inscreve aí, se você quer ir paraquedas e vamos começar. Tudo começou há um tempo atrás, né? No dia 26 de outubro, quando o nosso querido Jojo 99 virou o maior canal de Jojo do mundo. Ele fez uma live falando sobre isso, né? Fazendo um monte de coisa e tal, beleza. Só que aí, dois dias depois, em 8 e 21, né? 28 de outubro às 8 e 21, um usuário em seu Twitter publicou um exposit do Jojo 99. E o exposit tinha basicamente o seguinte. Exposit Jojo 99 antes GG 99 por pedofilia. Deixo claro que a fandom de Jojo Bizarre Adventures não aceita esse tipo de ato. Esse exposit é para mostrar o tipo de pessoa que esse cara é. Um, palavra lá, né? Nunca muda. Anunciar recomeço é deixar esse mau caráter livre. Vamos ter empatia. Beleza, falou de empatia. Nossa, falou de empatia, beleza. Aí, logo depois, ela postou, né? Um print do Jojo 99 em seu canal, se pronunciando sobre isso, né? Isso é muito grave, estão inventando coisas novas que não aconteceram, blá 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 e tal. E ela respondeu esse post falando, oxe, ninguém inventou nada não, são só verdades mesmo. E há um dia atrás, ela postou um print de uma resposta no comentário do Otávio em um canal, né? Eu preservei o nome para ser ético. E ele falou, isso só aconteceu uma vez, fulano. O restante é mentira. E ela pegou um print, postou em seu Twitter e colocou assim, só aconteceu aquela vez, entre aspas. Só basta uma vez, C ou P, né? De merda. Enfim, de M. Otávio se pronunciou. E ele falou o seguinte, estão tentando me cancelar no Twitter. O objetivo dos canceladores é derrubar o Jojo 99. Eles estão revivendo uma história antiga de quando me envolvi virtualmente com um adolescente. Na época, eu fui cancelado e tudo mais. Mas, felizmente, meus inscritos, uma coisa que eu inclusive me arrependo demais. Mas maioria de vocês sabe que me redimi disso. Agora, estão inventando uma nova adolescente. Mas isso é mentira. Essa outra garota nem existiu. Aquele print não corresponde à realidade. Enfim, gente. Quem acompanha o canal há muito tempo, sabe que eu me arrependo muito. E que eu sempre assumi meu erro. Um outro grande erro que eu cometi na época, foi ser arrogante e agir como se eu tivesse certo. Mas hoje eu tenho noção o quão idiota eu fui na época. Enfim. Mais uma vez, peço desculpas. Eu já assumi meu erro há muito tempo. Mas não custa pedir perdão de novo, né? Qualquer difamação que estiverem fazendo comigo, por favor, denunciem. Não importa a plataforma que tiverem. Então, né? Basicamente, mano, eu acho muito engraçado isso surgir justamente do Twitter, né, mano? Chega a ser irônico. E basicamente, né? Ficaram, se vazaram também prints sobre um novo caso dele se envolvendo com uma tal garota de 15 anos. Mas pra falar disso, eu vou falar do que aconteceu antes. Há um bom tempo, eu acho que há um ano atrás, ele se moveu com um adolescente, né? Como ele próprio falou aqui na sua comunidade. E basicamente, nessa época, segundo palavras dele aqui, ele foi arrogante e tal, beleza. Só que uma coisa que ele deixou bem claro é que ele se arrependeu. E nos stories, ele falou, né, que mandar ir pra aquele canto não vai adiantar nada, ele vai só ignorar, porque o tempo passou e adquiriu maturidade suficiente pra lidar com essas coisas de uma forma mais eficaz, digamos assim, né? E basicamente, surgiu esse novo caso, dessa vez com uma menina de 15 anos e basicamente esse print foi forjado, né? Segundo palavras do nosso querido Otávio, o print foi forjado e esse print é de um ano atrás também, forjado, né? Então, basicamente, eu vou falar aqui a minha opinião pra vocês, tá? Eu não vou me isentar e vamos lá. Cara, eu achei estranho o cara virar o maior canal de hoje do mundo, né? É, dia 26 de outubro e dois dias depois, tipo, muito pouco tempo depois, um usuário chegar e falar isso, tá ligado? Eu achei muito estranho. Se fosse um tempo depois ou até antes, eu até diria, né? Eu até diria que, mas foi tipo, em cima, basicamente, é bem estranho mesmo. Eu achei bem estranho. E basicamente, eu conheço pessoa que passou por isso, né? Recentemente, o caso foi o Davi, né? Que, enfim, foi cancelado, né? Graças a Deus, durou pouco tempo, mas, enfim... E sobre essa mesma pessoa, né? Ela falou também que ele é tudo de ruim, né? E tal, beleza? E arrogante. Cara, uma coisa eu garanto pra vocês. O Otávio não é arrogante. Mano, o cara tá num grupo nosso, né? Tá num grupo dos inscritos. Ele entrou. O cara é super humilde. O cara fala com nós. O cara troca mensagem com nós e tal. Mano, vocês acham... E vamos levar pela lógica. Se o cara fosse realmente arrogante, vocês acham que ele estaria conversando com a gente? Lógico que não, mano. O cara é super gente boa. Inclusive, minha edição melhorou muito por causa das dicas que ele deu, né? Ele deu dicas pra mim, deu dicas pro Manga Galáctico sobre dinamizar a edição e tal. E aumentar a duração dos vídeos. E, cara, eu sou muito grato a ele pelas dicas, né? Pelos ensinamentos que ele deu. Enfim, né? Fica aqui meus parabéns pro nosso querido Otávio por estar lidando com essa situação de uma forma mais madura, né? Isso mostra o quão ele se arrependeu. E, cara, basicamente, a minha opinião sobre isso é... Eu abomino, tá? Eu sou completamente contra o que ele fez há um tempo atrás. Antes que falem que eu passo pano, não. Não, eu não passo pano pra esse tipo de atitude. Ele errou? Errou. Mas, ele se arrependeu. Isso aconteceu há um ano atrás. O cara, de lá pra cá, desde as atitudes até nas palavras, o cara tá demonstrando que mudou, né? E o quão ele se arrepende disso. Então, cara, basicamente, o que eu tô querendo falar é assim, tipo assim... Se o cara se arrependeu, se o cara realmente se arrependeu, né? Porque, tipo, só ele e Deus sabe a consciência dele, o coração dele. O que eu posso falar é... Se o cara tá arrependido de tudo que ele fez e tá tentando mudar, deixa o cara em paz, véi. Só isso. É só deixar o cara em paz. Deixa o cara quieto na dele. Você não gosta mais dele porque ele fez tal coisa no passado? Cara, simplesmente não acompanha. Não, não acompanha. Não dá... É... Não tem porquê fazer a expose de fazer a vida da pessoa um inferno, mostrando print disso e daquilo. Cara, deixa o cara em paz. Simplesmente só isso. Enfim, né? Essa foi a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado aí. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o caso, né? Comenta aí e tal. Espero que entendam a minha opinião também, né? Por favor, nada de vim arrogante pra cima de mim, por favor. Eu simplesmente vou ignorar o comentário, né? E é isso. Eu sou o Lucas. Muito obrigado pela atenção e fui. Eu sou o Lucas. Eu sou o Lucas. Eu sou o Lucas.